Santa Rita nasceu em 1381 na vila de Rocaporena, perto de Cássia, na Itália. Ela nasceu como um presente de Deus a seus pais, que já possuíam idade avançada. Desde jovem, sempre possuiu tamanha admiração pelo convento das freiras agostinianas, que o visitava com frequência e sempre desejou nele ingressar. Porém, foi prometida em casamento pelos seus pais, segundo o costume da época, e Rita aceitou a decisão de seus pais e decidiu ver isso como vontade de Deus para ela. Logo que se casaram, o casal concebeu gêmeos. Rita era mãe e dona de casa, enquanto seu esposo Paolo trabalhava como vigia da cidade. Seu marido, infelizmente, possuía o vício da bebida e, com isso, ela sofrera muito durante o seu casamento. Cássia possuía diversas rivalidades com facções populares e, assim, um dia, voltando de casa, o marido de Santa Rita foi emboscado e morto. O acontecimento inesperado afligiu o coração de Rita, que, além de sentir a dor da partida de seu esposo, também tinha a preocupação de ter que cuidar sozinha de seus filhos, que agora já eram adolescentes e iriam querer vingar a morte de seu pai, como, inclusive, era a lei da época. Santa Rita se apegou ainda mais a oração, pois temia que seus filhos amados cometessem o pecado mortal de assassinar os responsáveis. Por isso, por muito tempo, ela rezou com fervor para que não fossem corrompidos, até que ambos faleceram de causas naturais e livres do mal. Santa Rita, então, voltou seus pensamentos à vida religiosa, novamente tentou entrar para o convento agostiniano Freiras e Santa Maria Mosteiro Madalena. Mas o convento somente recebia jovens solteiras, jamais tinha aberto a porta para uma viúva e Santa Rita, então, foi rejeitada. Voltou ainda ela por mais duas vezes à porta do mosteiro de Santa Maria Magdalena e sofreu mais duas novas rejeições. Com isso, ela passou a levar uma vida na casa dela, mesmo rezando bastante. Santa Rita se abandonou à vontade de Deus, recomendando-se mais do que nunca a seus santos protetores. Quando Deus a viu perfeitamente resignada e confiante, teve compaixão dela. E uma noite, quando estava em oração, ouviu chamar Rita, Rita. Ela não viu ninguém e pensou ter se enganado, então voltou às suas orações. Mas pouco depois, ela ouviu de novo chamarem Rita, Rita. Aí ela se levantou, abriu a porta e foi até a rua. Eram três homens que a chamavam, e Rita os reconheceu. Eram seus santos protetores, padroeiros, São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino, que a convidaram para segui-los. Em êxtase, como num sonho, ela os seguiu e logo estava diante do convento de Santa Maria Magdalena, que ficava em outra cidade. As religiosas dormiam e a porta estava bem trancada. Era impossível abri-la por meios humanos, mas os santos que Deus enviara para acompanhá-la fizeram com que ela se encontrasse no interior do mosteiro. Quando as religiosas desceram para se reunir no coro, ficaram estupefatas ao encontrar a santa mulher que tinha sido insistentemente rejeitada. Como entraram ela sem o mosteiro, estava completamente fechado o mosteiro de noite, não havia sinal nenhum de abertura ou arrombamento. Isso era o que a Madre e as outras irmãs se perguntavam, como ela conseguiu. E aí, então, ela disse, chorando, sou eu mesma, aquela que tantas vezes pediu para entrar aqui e não me aceitastes como digna de tanta felicidade, santas esposas de Jesus. Sabei como a divina majestade me fez esse singular favor, enviando na noite passada o santo precursor, acompanhado do glorioso Santo Agostinho e São Nicolau, meus protetores, que me trouxeram aqui de maneira milagrosa. Eu vos rogo por aquele Senhor que foi tão bom comigo que me recebais em vossa companhia. As freiras ficaram impressionadas com o relato que Rita fez do acontecido e, diante de um milagre tão estupendo, reconheceram os desígnios de Deus e admitiram jubilosas em sua companhia aquela criatura mais angelical que humana. A primeira coisa que Rita fez, ao ser admitida no convento, foi repartir entre os pobres todos os bens que possuía. Para colocar à prova a obediência da noviça, a superiora do convento lhe mandou que regasse todo dia de manhã e à tarde um ramo de videira seco e já destinado ao fogo. Então, para ver se ela tinha realmente obediência ali no mosteiro. Rita não ofereceu dificuldade nenhuma e todo dia de manhã e à tarde, com admirável simplicidade, cumpria essa tarefa, enquanto as irmãs a observavam com sorriso irônico. Isso durou cerca de um ano, segundo as biografias da santa. Um belo dia, as irmãs se assombraram, porque a vida reapareceu naquele galho seco, surgiram brotos, apareceram folhas e uma bela videira se desenvolveu maravilhosamente, dando a seu tempo deliciosas uvas. E essa videira, já antiga, de cinco séculos, ainda hoje está viva, viçosa, bonita lá no convento. Quem já visitou lá deve ter visto. Quem não visitou o dia que for, vai ver. Em 1443, veio a Cássia para pregar a quaresma, São Tiago de Lamarca. O sermão da paixão de Nosso Senhor sensibilizou profundamente Rita. Voltando ao convento, profundamente emocionada com o que ouvira, ela se prostrou diante da imagem do crucifixo, que se achava em uma capela interior, e suplicou ardentemente a Jesus que lhe concedesse participar de suas dores. E eis que um espinho se destacou da coroa do crucifixo, veio a ela e entrou tão profundamente em sua testa que a fez cair desmaiada e quase agonizante. Quando voltou a si, a ferida lá estava, atestando o doloroso prodígio. Enquanto as chagas de São Francisco de Outros Santos tinham cor de sangue puro e não eram repugnantes, a de Rita se converteu numa ferida, purulenta e fétida, de maneira que a pobre vítima, para não empestear a casa, teve que ser recorrida a uma cela distante, onde uma religiosa levava o necessário para viver. E isso ela suportou a ferida durante 15 anos de sua vida. Em 1450, foi celebrada o jubileu em toda a cristandade, e como algumas irmãs estavam se preparando para ir a Roma, Rita manifestou um ardente desejo de acompanhá-las, mas seu estado de saúde estava se agravando devido à ferida que o espinho tinha deixado em sua testa. As irmãs acharam que Rita não deveria ir, mas ela pediu adeus para a ferida desaparecer, e foi mais uma vez atendida, e conseguiu acompanhar as irmãs a Roma com grande proveito para sua alma. Mas logo que voltou da viagem, a ferida reapareceu, e também uma enfermidade incurável que lhe causava um grande sofrimento. Em meio às dores, ela conservava a alegria do espírito e um sorriso encantador que brilhava no seu rosto. Na última enfermidade, que durou quatro anos, veio visitar a sua parenta. A santa agradeceu-lhe a visita, e ao se despedir, pediu — Olha, vá até a horta que fica perto da tua casa, por amor de Jesus, e me traga uma rosa. Mas era o mês de janeiro, quando os campos estão cobertos de neve e a vegetação está morta. A parenta não deu crédito, pensando que a santa estava delirando. Contudo, para ser agradável, se dispôs a atendê-la, certa, porém, de que não encontraria rosa alguma. Rita percebeu suas dúvidas e disse, — Vá, não duvides. Entrando na horta, ela encontrou uma linda rosa, cortou-a e levou-a até Santa Rita. E Rita pediu-lhe que voltasse à mesma horta e lhe trouxesse dois figos. E eles foram achados numa figueira que lá havia. Em seu leito de morte, Santa Rita disse às irmãs, — Chegou o tempo, minhas queridas irmãs, de sair deste mundo. Deus assim o quer. Muito vos ofendi por não vos ter amado e obedecido como era de minha obrigação. Com toda a minha alma vos peço perdão por todas as negligências e descuídos. Reconheço que vos tenho molestado por causa desta ferida da fronte. Rogo-vos, tenhais piedade das minhas fragilidades. Perdoai minhas ignorâncias e rogai a Deus por mim para que minha alma alcance a paz e misericórdia da clemência divina. No convento, então, só se ouviam os soluços das freiras. O rosto pálido da enferma começou a tomar uma cor viva. Transformou-se de repente, voltando a recuperar a formosura dos anos juvenis. As freiras a contemplavam, extasiadas. Ela abriu novamente os olhos e, olhando para as irmãs, em volta com suavidade e doçura, disse-lhes que a esperavam os santos, seus protetores, e acrescentou. Amai a Deus, minhas irmãs, sobre todas as coisas, porque a sua bondade e formosura são inigualáveis e só ele deve merecer o vosso amor. Observai a regra que havéis professado, minerai o nosso grande Pai, Santo Agostinho, por nos ter dado nela um caminho real para a glória. Esse foi seu testamento e, levantando as mãos, assim, prosseguiu. Ficai com Deus, em paz e caridade fraterna. Sorriu, pareceu adormecer e acordou no céu entre os anjos. Neste momento, mãos invisíveis estangeram os sinos do convento e da vila de Cássia, entoando um hino triunfal das esposas eternas, convidando a comunidade para fazer um coro na glorificação da alma daquela que viveu e morreu na santidade. A morte de Rita foi acompanhada de muitos milagres. Na cela onde faleceu, apareceu uma luz de grande esplendor e um perfume especial se fez sentir em todo o mosteiro. A ferida do espinho, antes de aspecto repugnante, se tornou brilhante, limpa, cor de rubi. Centenas de pessoas compareciam ao convento para ver a santa, cujo cadáver ficou em exposição além do tempo que era normal. As freiras trataram de sepultar o corpo da santa, mas eis que a providência de Deus fez com que em toda a cidade não se encontrasse mais que um carpinteiro e que ainda por cima estava doente e não podia pegar as ferramentas para fazer o caixão. Que a santa me cure, disse o carpinteiro, e eu farei o caixão. De fato, o carpinteiro se sentiu repentinamente curado e cumpriu sua promessa. Mais de 550 anos se passaram desde que a alma de Rita deixou de animar aquele corpo. No entanto, o poder de Deus ainda o conserva. o corpo de Santa Rita continua incorrupto. As vestes que lhe serviam de mortália estão tão perfeitas como no dia em que a envolveram. A devoção a ela cresceu e cresceu até chegar aos nossos dias. Santa Rita, santa das causas desesperadas e impossíveis, rogai por nós.